Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard e no vídeo de hoje eu vou trazer a segunda parte aí dos melhores momentos da Laude na LBFF, rolou o segundo final de semana, a Laude não jogou muito bem o primeiro dia, o segundo dia a gente já jogou um pouco melhor aí de uma forma bem mais consistente, mas mesmo assim tiveram jogadas muito legais e eu vou fazer aí os melhores momentos pra mostrar pra vocês, as vezes você não conseguiu acompanhar, teve que ir no aniversário da família, teve que ir jogar futebol, teve que fazer alguma coisa, não viu os melhores momentos da LBFF, vou trazer aí com relação ao time da Laude, beleza? Mano, tá muito disputada, tem times aí que tão jogando muito bem, todo mundo tá se revelando e se mostrando que veio realmente treinado pro torneio, então deixa o like no vídeo pra dar sorte aí pra Laude nas próximas semanas, se inscreve no canal pra não perder toda semana melhores momentos da LBFF e tamo junto galera, bora começar o vídeo. Vamos começar então galera, olha aí, já repara que encontraram um squad dentro dessa casinha aqui de Mabel e aí chegou o squad da Laude completo, vamos ver o que vai acontecer. Nossa senhora, olha isso, é equipe da FURIA. Ó, o cara, mano, eu não sei quem foi, deixa eu ver, o Will deitou um na granada, mas o Solotov deu a volta aqui, ele foi muito esperto, ele rodeou a casa, vai olhando. E aqui na câmera do lado esquerdo você consegue ver a visão do Charim. Ó, olha só. Enquanto o Solotov deitou o Bradoque, o Vini conseguiu matar alguém ali na granada, jogou uma granada, o Will jogou granada, cara, foi só granada, mano, os caras foram espertos no ruchadão, não entraram de bocão. Solotov vem pegando pela direita, o gelo protege o Bradoque, a Vengenha só por a Arbiola, o Charim derruba, temos o Solotov, vem pra cima do Will, o Will pegou de lado, o Will tá no chão. Mas o Charim chega a eliminar, ó, foi um ruchadão, galera, muito consciente, o time inteiro saiu vivo, a gente acabou perdendo dois jogadores, mas aí conseguimos levantar depois, e não fomos de bocão, jogamos granada, então foi uma jogada muito boa do time da Laude aí. Ó, e uma trocação perigosa, porque se a Laude cai, ia ser o primeiro time a cair, o que aconteceu algumas vezes nesse final de semana, velho, Mas dessa vez, não, eles conseguiram quatro abates, uma pontuação aí, e conseguiram eliminar o time da Fúria. Nossa, olha isso, olha isso. Caindo na mesma casa, o Charim deitou um. O Charim deitou dois, de MP5. Nemo, Nemo. Acha esse Nemo aí, galera, procura esse Nemo aí, filho. Fala a boca. Nemo já pegou uma Glock, Nemo vai pro lado de fora, o Vini pode pegar ele correndo, Vini de M4. Ah lá, os caras tão no andar de baixo. O fogo no chão, tem que tentar finalizar o fogo. Bradoque pegou uma MP5. Aí os caras fugiram, os caras fugiram. Mano, primeira trocação, velho, primeira trocação. Na mesma casa, na XD. Cair na mesma casa, mano, é tenso, é tenso. Quem morrer, já perde ponta, velho, já não pontua na LBFF. E a gente conseguiu eliminar dois. O Charim jogou muito bem aí, de MP5. O cara a cara ali conseguiu mandar bem, velho. Ainda bem que o inimigo não achou uma P40 da A12 ali. Olha aí, a galera da Laude vai ver. O problema é que não filmaram a câmera do Bradoque nem do Vini, olha lá. O Bradoque deitou um de grosa, o Vini deitou um de WM, o Bradoque deitou outro de grosa. Mano, três eliminados. Três eliminados do time que está em primeiro da tabela, Team Liquid, velho. Então foi uma trocação muito importante, só sobreviveu um. E a Laude conseguiu segurar os caras fora do gás. Muito da hora isso, velho. Quatro abates, sobrou só o Japa. E ele vai correr pelo gás ali. Olha, mano, olha como é a LBFF, galera. Última safe, praticamente 22 jogadores de alto nível vivos. Então é isso, mano. Botou a cabeça e tomou capa. Vai olhando. Olha a confusão. Olha a confusão, velho. A Laude consegue trocar bem com a Vivo. Olha lá. Vai invadir. Mano, olha o tamanho ali em cima que tem três equipes vivas, mano. A Laude contra a VK ali. Que loucura, cara. E agora tem que levantar todo mundo. Tem que levantar geral. O Cronos está vivo, rilando. O Cronos tem que acelerar. Não podem ser derrubados. Ele já viu mais um. Foi pra cima. O Cronos deitou um. Não, não. O Charin deitou. Eu não entendi o que aconteceu, velho. Não entendi nada. Tem três câmeras e é difícil de assistir. Vamos ver aqui, ó. Estava o Cronos vivo. Beleza. Ele já viu mais um. É isso, velho. O Braddock matou de 12. O Will e o Charin, que já estavam deitados já. Com pouca vida, aliás. Acabaram de ser recuperados. Tomaram para o safe. Foi isso. Foi pra cima. Toma. Mas foi bom, mano. A Pain estava time completo ainda. Então eles provavelmente deram um buiá nessa. Olha agora. Pain versus Laude no morro. Conseguem pegar o Bita ali, ó. O Bita colocou um gelo. Mas aí ele toma um capa ali pelas costas, ó. O Will conseguiu dar o capa de M60. Todo mundo vai rajar aquele gelo agora. E aí vão eliminar tanto o Bita quanto o VG, que foi lá rilar o Bita. E aí o resto da galera teve que correr. E aí, ó. A Team Liquid já chegou ruxando também pra pegar, fazer o sanduíche ali na PEN, velho. Que isso. Mano do céu. Agora que eu reparei isso, velho. Mesmo a Laude tendo rajado dois. A Team Liquid papou os dois. Esse japa BKR, mano. Vacilão, velho. A Team Liquid tá jogando fino. Tá papando até aqui o da Laude, mano. Ou, esses moleques da Team Liquid são gente boa, mano. Encontrei os caras na conferência de imprensa lá do Free Fire, que teve da Garena antes da LBFF. Olha lá. O Japa matou quatro, mano. Esses caras da Team Liquid são gente boa, mano. Eu conheci os caras. Os caras são bem humildes. Aí ficou a trocação aí agora, ó. Laude versus Team Liquid, porque paparam a kill. Então, ó. O Japa foi cobrado. O Will já desceu, ele é MP40 no Japa. Papou quatro kills, mano. Pegou a penha inteira, mano. Aí a Laude foi cobrar. Olha lá. O Japa foi eliminado. E aí os três saíram correndo, mano. Saíram correndo. Escolheram fugir da trocação aí, porque viram que a rapaziada tava de P40. A rapaziada tava braba. Pessoal correu. Agora é o seguinte, ó. Três contra três ali, pelo que eu tô vendo. O Charim já foi eliminado. E o time da Team Liquid, de novo, tá ali em cima da guaritinha. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Joga um Granada. A Granada rebateu dentro da casa. O Vini vai morrer. Olha lá. O Vini vacilou. Mano, o Vini vacilou muito de morrer pra essa Granada nessa jogada aí. Ele poderia ter corrido. Ele ficou meio... E se ele não ouviu, não sei. E aí os caras desceram pra engolir, mano. A Team Liquid desceu pra arrebentar. Olha lá. O Braddock tentando segurar da outra casa. O Braddock dando um cover. Conseguiu um capa. Mano, o Will e o Vini com vida miada. O Braddock tá longe. Três caras da Team Liquid junto no ruchadão. E agora? Ó. Olha o que o Will vai fazer. Olha a câmera de baixo do lado esquerdo. Olha o que o Will vai fazer. Deitou um de P40. Deitou dois de P40. Atrás do giro ali agora. Vai ter o último, ó. Ele vai pegar o cover. Vai estreifar. E vai... Mano. Nossa Senhora. Três kills, velho. Três kills. Ele ficou até parado. Mano. Bravo. Bravo, velho. E garante a eliminação pra cima da Team Liquid. Conseguiu eliminar três, cara. Três no ruchadão de MP40. Absurdo, Will, velho. Absurdo. Dois esquadros trocando numa casa. Um, dois, três, quatro... Oito jogadores. E a Laude vai chegar pra tentar roubar as kills. Vamos ver. Ó, granada, flash. O Vini já deitou dois com a granada. Deitou dois o Vini com a granada. Braddock deitou um. O Soares pegou uma kill ali, papou uma kill. Olha a confusão, mano. Saldanha papou kill também. Derrubou o Charim. Ó, o Vini e o Will estão vivos. O Saldanha deitou o Braddock de 12. Ó, o Saldanha ficou com pouca vida. Mas conseguiram levantar todo mundo da Laude, mano. E aí o Saldanha correndo. Foi uma trocação muito boa da Laude. Pegou quatro abates. E Laude completa, né? Olha lá. Olha o Saldanha fugindo. E aí a galera já viu, mano. Aí é rajadão, velho. Olha lá. O Will tentou puxar o capa. Colocou o gelo. Mas não tem como. Aí o Vini conseguiu finalizar. Agora é a jogada do Charim. Velho. Olha agora essa jogada do Charim. Foi uma das jogadas mais incríveis da história da Pro League. Com certeza, velho. Fica olhando. Essa daí foi a maior clipada do final de semana, velho. Certeza. Olha isso. Braddock consegue deitar um. Mas aí o Braddock foi deitado. Olha o Vini consegue deitar um. Olha o Braddock consegue deitar mais. É agora, quer ver? Olha o Braddock vai morrer. O Charim deitou aquele Hoff, olha. O Charim deitou aquele Hoff. O Nobru deitou o Vini. E o Charim finalizou o Hoff lá. É agora. É agora. Olha isso. Olha isso, velho. O Charim com nada de vida vai rilar. O Braddock vai ficar lá em cima. Vai ser expulso por uma granada. Vai morrer. E aí vão ter quatro jogadores vivos. Vai olhando. Olha o Charim sem nada de vida, velho. O Charim sem nada de vida. Braddock derrubado. É agora, hein. Presta atenção na câmera do Charim, velho. Presta atenção na câmera do Charim. Olha a trocação. Ó, 2x2 ali em cima. Foi deitado pelo Nobru aqui agora. O Só Papa. Olha lá. É agora. Olha a câmera do Charim. O Charim ali tava deitado na negativa, rapaziada. Ele tava deitado na negativa e matou o Pires. E aí, ó, ele levantou. Deitou de novo. Olha lá. O Nobru tava rajando o Charim. Ele deitou na hora exata. Deitou na hora exata na negativa de novo. E aí ele levantou. Levantou. Rajou o Nobru. Foi correndo. Mano. Olha isso. Olha isso, velho. Meu Deus. Essa jogada foi absurda. Ele jogou o Vini pro alto, mano. Essa foi absurda, cara. Essa foi absurda. Mano. Muito da hora. Olha aí a tabela. Olha a tabela. A Laude tá pelo topo, velho. A Laude tá pelo topo. Team Liquid tá jogando fino, galera. Conseguiram subir aí na classificação. A Laude se mantém em segundo no topo. Então isso é muito bom. Mas é o seguinte. Nessas jogadas que eu trouxe pra vocês. Vocês viram que tem momentos aí que a Laude consegue jogar de uma forma muito consistente. Mas várias partidas nesse final de semana a gente caiu em décimo segundo, décimo primeiro e décimo lugar. Isso é muito ruim, velho. Porque não pontua nada. Se eu não tiver nenhum abate é muito ruim. Então, pras próximas semanas tentar evoluir, tentar melhorar isso. Deixa o like aí se curtiu. Por essa jogada do Charinho agora no fim do vídeo. Merece o seu like, beleza? Deixa o like, galera. Faz o L. Torce pra Laude nas próximas semanas da LBFF. E tamo junto. Valeu. Fui. Fui. Fui.